A Monsanto está trazendo para a 18ª edição da Expo Direto toda a sua linha portfólio de sementes de soja e tem um lançamento que é esse que está atrás aqui de mim, um M5838. Bruna, qual é o diferencial desse lançamento então para quem está chegando aqui na Expo Direto? A Monsanto 5838 é um lançamento aqui para a região específica, a micro região 103. Ela é um material resistente a acamamento, resistente a fitófotra e muito adaptado para a região. Então ela é uma novidade aqui para incrementar ainda mais esse portfólio nosso da região. Já está no mercado? Já, esse ano foi o ano de multiplicação, primeiro ano de multiplicação e a partir do ano que vem ela está disponível comercialmente para os agricultores da região. E além disso tem todo outro portfólio, as outras variedades que o produtor também está podendo conhecer de Monssoi? Sim, aqui ao lado a gente tem as demais variedades do portfólio adaptado para a região, como a 5917, 5947, 6410, variedades já consolidadas do portfólio da Monssoi. Como que vocês estão percebendo a expansão da marca? A marca tem um desafio muito grande aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente está aos poucos conseguindo alcançar a nossa representatividade que a gente tanto procura aqui. E quando a gente fala de soja também lembra logo de Intacta, uma tecnologia muito importante no combate às lagartas. O número divulgado agora é que se chegou a 50 mil produtores gaúchos utilizando essa tecnologia, como é que vocês recebem isso? Sim, é uma grande satisfação ter cerca de 50 mil agricultores aqui no Rio Grande do Sul adotando essa tecnologia que tanto revolucionou o mercado de soja. Sem dúvida é um desafio cada vez mais agregar produtividade e estabilidade para o agricultor, mas é uma satisfação ter todos esses agricultores utilizando a nossa tecnologia. E essas variedades de soja também trazem o combate aos refúgios, né? Como que está funcionando isso? É, na verdade a gente, como a Intacta é uma tecnologia BT, a gente tem que recomendar sempre os 20% de refúgio da área quando se planta Intacta, sempre ter os 20% de refúgio. Obrigada, Bruna. De nada. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 18ª Expo Direto Cotrijal para o portal AgroLink. Obrigada.